Muito linda, muito especial. A gente está muito feliz pela conquista da Libertadores e continuamos trabalhando, continuamos trabalhando porque ainda tem Brasileirao e depois tem Mundial de Clube. Então, para nós, a partir de agora, todos os dias são 22 de dezembro, então continuamos trabalhando e dando mais alegria aos nossos torcedores. Qual é a sua expectativa para esse Mundial de Clube do Fluminense agora? Vai ser um momento histórico para nós, para mim, poder participar dessa competição Mundial. A gente sabe que tem uma semifinal muito difícil e vamos tentar competir. O jogo estava bom. O jogo estava bom até a Libertadores começar a distribuir cartão amarelo. Aí ele foi limitando o jogo. Aí aconteceu com uma jogada que foi falta antes do Beraldo e ele acabou expulsando o Gabriel. E é complicado. Jogar a maior parte do tempo, como a menos, aqui no Maracanã, é complicado. Mas aqui no Porto também tivemos chance de não fazer gol. Mas é isso aí. Vamos trabalhar que domingo tem outro jogo. Fica triste pelo resultado. Vamos perder, mas a equipe se entregou. Tivemos muitos garotos que entraram no jogo. Tem que parabenizar eles e vamos preparar para domingo. Luciano, você aqui tem a sua história no Fluminense. Eu não tenho história no Fluminense. Eu passei aqui só. Eu não fiz história aqui. Por isso que eu estou sendo xingado. O que aconteceu? Não. A verdade é que no mesmo lance que o Gabi foi expulso, o Cano deu uma entrada nele lá. O Germán chegou nele da mesma forma. O juiz não está olhando para os dois lados. A maioria dos cartões que ele está dando para nós, ele não está dando para eles na mesma jogada. E agora aqui o Lima fez graça. Os caras estão fazendo graça. Graça não. Estamos jogando. Quem aqui não está querendo jogar é eles. Todo mundo está vendo que a gente está tentando jogar e eles estão demorando para repor a bola. Mas a gente tem que fazer nosso papel. Não tem que escutar ninguém. A gente sabe que veio aqui para ganhar. Nessas 24 horas, uma montanha russa. Porque no jogo do Brasil você acabou vaiado. E hoje a torcedora do Fluminense deu uma demonstração de carinho, te aplaudindo, te ovacionando antes e depois do jogo. Como que foi para você essas 24 horas, vivendo um lado e o outro da moeda? Eu sou, graças a Deus, em relação a isso. Eu tive uma vida inteira aí sofrendo de jogador para saber lidar com essas coisas. Eu acolho bem as duas situações porque eu entendo sempre o torcedor. Obviamente que são situações muito diferentes. A minha relação com o Fluminense, que sempre foi boa, sempre falo isso, vive um momento de apogeu, não digo de apogeu, mas de glória pela conquista da Libertadores, um título inédito para o clube que todo mundo ansiava muito. E só aumenta a conexão que eu tenho com a torcida tricolor. E em relação às vaias, eu entendo completamente as vaias no jogo de ontem. Eu sei como é que é aqui no Brasil. Eu sei, sempre soube como é que... Sabia sem estar no cargo e estando no cargo é uma coisa que corresponde àquilo que eu não tenho surpresa. Estar exercendo o cargo de jogador da seleção, quando não ganha e vindo de derrota, como a gente já vinha de derrota, é uma situação, uma reação emocional que o torcedor, ele esperada do torcedor. Embora o time tenha jogado bastante bem ontem e tinha merecido uma sorte melhor para nós termos vencido o jogo ontem. Mas, vida que segue, se fortalecer e procurar melhorar. Saiu David, 22. Entrou William, 39. É porque foram vários lances com decisões completamente distintas, de um lado para o outro. Então isso daí interfere diretamente no resultado de uma partida, não tirando aqui o valor e o merecimento que o Fluminense tenha tido.